MÚSICA 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 Está começando mais um programa Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online. Eu sou Regina Antonelli, sempre trazendo um entrevistado ou uma entrevistada para falar de um assunto muito legal. E eu também quero falar para vocês o seguinte, se vocês tiverem uma sugestão de pauta para mandar para a gente, anotem, producal.makingoff.com.br Aí vocês vão me perguntar, mas que tipo de sugestão, Regina? Qualquer ação de comunicação que a sua empresa cliente, se você for assessor de imprensa, tenha feito, e que ele possa contar como é que foi o bastidor disso. A gente gosta muito de explorar o bastidor. Como é que surgiu a ideia? Como é que eles levaram esse projeto adiante? Quais foram os resultados obtidos? Isso é muito legal. Pode ser, de repente, alguma coisa na área de marketing ou evento, que seja uma comunicação. Como é que foi feita essa comunicação para o público, para o seu público? Como é que você elaborou isso para atingir o seu público? Para que o seu público pudesse conhecer o que você faz? É isso, gente. É isso. E se você está aqui pela primeira vez, porque a gente está no canal do YouTube também, você pode ter encontrado a gente no canal do YouTube ou, se não, no site da rádio. Mas na rádio, você pode acessar no www.radiomegabrasilonline.com.br e no canal do YouTube, a gente está lá no canal da Mega Brasil. É só você achar o programa Making Off, clicar lá para se inscrever e tocar lá no sininho, porque toda vez que tiver um programa novo, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E o programa vai ao ar toda quinta-feira, ao meio-dia, com reapresentações às sextas, às quatro da tarde, e aos sábados, às sete da noite. Bom, gente, eu acho que eu já falei toda essa ficha técnica e agora eu vou apresentar a nossa entrevistada de hoje, porque hoje quem está aqui com a gente é a jornalista Adriana Teixeira, que ela é editora-chefe da edição 2019 do Anuário de Comunicação Corporativa da Mega Brasil. Quer dizer, ela não é só dessa edição 2009, na realidade ela está desde 2016, não é isso, Adriana? Isso. Tudo bem com você, Adriana? Tudo bem, tudo jóia. Muito obrigada por você estar aqui, viu? Imagina. Para contar esse bastidor aqui do que é fazer esse anuário. Mas antes da gente começar a conversar com ela sobre isso, eu vou fazer uma breve apresentação e vocês vão ficar pasmos, porque vocês vão saber quem é a Adriana Teixeira. Adriana Teixeira não é apenas, e não foi nunca apenas, é editora-chefe do Anuário de Comunicação Corporativa. Veja bem, a Adriana Teixeira é jornalista há 24 anos, com atuação principalmente no impresso diário. Ao longo destes anos, foi repórter, editora, editora executiva e editora-chefe. Coordenou equipes das áreas de variedades, internacional, política, economia, empreendedorismo e cidades. Esteve à frente de grandes coberturas jornalísticas, como os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, a morte do Papa João Paulo II e a morte do cantor Michael Jackson, trabalho que foi indicado ao Prêmio ESO 2009. Na área digital, no cargo de editora executiva, realizou a integração da redação online e offline do jornal Brasil Econômico, com a otimização das pautas e produção de um número maior de reportagens em tempo real. Nos dois últimos anos, foi a responsável pela produção, pauta, edição e redação dos suplementos especiais do Brasil Econômico, com foco principalmente em empreendedorismo. Também atuou por um ano na comunicação corporativa como assessora de comunicação da Associação dos Fundos de Pensão das Empresas Privadas, a APEP. Na área de vinhos, obteve, em 2015, o título de sommelier profissional, após décadas de dedicação por meio da participação de eventos, viagens e degustações. Entre os assuntos desse bate-papo estão os bastidores do processo de criação, elaboração e coordenação da edição 2019 do Anuário de Comunicação Corporativa da Mega Brasil. Adriana, mais uma vez, obrigada por você estar aqui, para você falar. Me diz uma coisa, você toma um vinhozinho, assim, para relaxar, quando você está lendo? Ou não? Não, não. Regina, eu agradeço, agradeço o convite. Não, não, não misturo. Não, 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 não. É só em outras ocasiões, ocasiões de trabalho, não. Mas que é bom, é, né? Um vinhozinho toda hora é muito bom. Sim, claro. Adriana, você é natural de onde? Eu nasci em São Paulo, fui criada na Zona Sul e passei mais da metade da minha vida em redações, né, de jornal e tenho me dedicado agora nos últimos cinco anos sem a especialização em vinhos. E também agora eu tenho me dedicado à pesquisa acadêmica, terminei esse ano o meu mestrado e começo agora no segundo semestre o doutorado. E eu estou me especializando principalmente no estudo de fake news. Ai, que bacana isso. Essa é a minha área, é, tentando descobrir esse, entender melhor esse mecanismo. Muito bacana, muito bacana, muito bacana mesmo. E você é coordenadora do Anuário de Comunicação Corporativa desde 2016, né? Isso. Você viu, assim, alguma evolução, alguma diferença, assim, em termos de temas que foram, assim, como é que você viu essa evolução? Por exemplo, eu não sei se em 2016 o digital era tão forte como é hoje. Sim, 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 o digital vem ganhando muita, muita importância e relevância ali nas estratégias das empresas, nesse processo de comunicação com os seus vários públicos. E sim, muito interessante esses quatro anos me dedicando à produção do Anuário da Comunicação Corporativa. Sim, é possível enxergar, fazer uma leitura de um amadurecimento das empresas nessa comunicação digital, usando a tecnologia, né? Empregando cada vez melhor, né? De uma forma mais eficiente tecnologia. Mas, nesses quatro anos, também foi possível perceber o fortalecimento do mercado de comunicação corporativa. A chegada de grandes grupos internacionais no Brasil. Sim, as fusões, né? Sim, isso, assim, mexeu muito, né? Com a atividade, com a produção. E fortaleceu de uma certa forma. Trouxe muita tecnologia pra cá, porque essas empresas brasileiras, essas agências brasileiras que foram compradas por esses grupos internacionais puderam beber na fonte, né? É verdade. Buscando ali recursos, tecnologias. Então, movimentou muito o mercado, mexeu muito com as agências. Então, eu acho que, assim, fazendo, olhando esses quatro anos, dá pra perceber principalmente essa evolução, sim, ou um desmembramento, ou ali, realmente, acho que um olhar mais apurado na tecnologia e o uso dessa tecnologia na comunicação. E o mercado da comunicação corporativa como um mercado cada vez mais fortalecido. Porque, na realidade, lá atrás, em 2016, até um pouco antes, por mais que a tecnologia estava aí, rede social e tal, não sei o quê, eu acho que o mercado estava meio perdido ainda, né? No que que ele poderia se reinventar, né? Porque você, inclusive, vê isso até... Eu fiz um levantamento, foi no começo desse ano, que eu encontrei o seguinte, fazendo esse levantamento nas notícias, né? 33 veículos de comunicação fecharam, né? Isso nós estamos falando dos impressos, né? Mais de 2.700 jornalistas foram demitidos. E isso não está atualizado. Isso aí, na realidade, é um levantamento no começo do ano, porque já aconteceram muitas demissões, né? Outros. Sim, sim. Assim, recentemente, foi a sucursal da Rio Sistuel, em Brasília. Isso, que fechou. Fechou, né? Então, mais do que nunca, as empresas, as agências de comunicação, elas estão tendo que se reinventar mesmo. E, de repente, até para suprir esse buraco que vai ficar, né? Eu acho que conteúdo hoje é uma coisa que é muito valorizada. E as pessoas precisam estar preparadas para fazer um conteúdo de qualidade. Sim, e nesse processo, ainda há muitas dúvidas. Eu acho que ainda há muito o que se testar. Eu acho que eu percebo também que ainda há muitos caminhos, né? E como percorrê-los, assim, com assertividade, ainda há muito acerto e erro. Com certeza. A gente está vendo aí na comunicação, né? Os veículos, de alguma forma, deixam de mediar essa conversa da empresa com o consumidor, né? A empresa já está fazendo, já está dialogando, está conversando diretamente com o consumidor. E disso podem surgir várias questões, né? Com certeza. Nem problemas, mas várias questões. Acho que merece muita reflexão, sim, essa diminuição da imprensa, né? Não, não digo que seja um buraco, né? Mas, assim, claro, mudou. Mudou mesmo. Embora, quando a gente olha ali os números e o planejamento das empresas, o relacionamento com a imprensa ainda é muito importante. É verdade. Para a formação de opinião. Com certeza, com certeza. Sim, você olha ali, quando você senta para conversar com as empresas, com as agências, como isso ainda é importante, tem muito valor, né? Mas, claro, aí abriu um leque, né? Porque a mediação, a gente está perdendo a mediação, né? É verdade. É a comunicação direta. E disso saem muitas, muitas, muitas questões, né? E aí o mundo recheado e bombardeado de fake news. Então, as pessoas começam ali também a olhar, nossa, né? Quais são as fontes que têm credibilidade? Então, há muito que se pensar sobre isso também. Mas, com certeza, é um desafio de criatividade para as empresas e para as agências de comunicação também. Com certeza. Aderana, nós vamos fazer um intervalo, tá? Que a luz vermelha está piscando loucamente. E a gente volta já já e a gente vai falar mais do anuário, tá bom? Tá já. Gente, a gente volta já já. Música Música Se inscreva no canal. E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do programa Making Off. Hoje a gente está recebendo a Adriana Teixeira, que ela é jornalista e a editora-chefe da edição 2019 do Anuar de Comunicação Corporativa da Mega Brasil. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho dela, que vocês ficaram sabendo que ela é sommelier também, ela tem o título, que ela passou por várias redações, que ela, inclusive ela, quem montou o digital do Brasil Econômico. Eu fiz a integração. E fiz a integração do offline com o online. Que ela também fez um trabalho, você fez a matéria, foi um suplemento do Michael Jackson, que concorreu ao Prêmio ESSO 2009, é isso? É, foi o Michael Jackson. Então, gente, é assim, não é só... Não, e outra coisa, ela está estudando ainda, tá, gente? Ela está estudando. Ela vai fazer o doutorado agora. A especialização dela, a tese dela é sobre fake news, né? E não adianta, né? Porque a gente não pode parar de estudar, né, Bruna? Não dá, né? Não dá, né? Principalmente agora que o mundo está borbulhando de transformações. Exatamente. Não dá. Não dá. Não dá mesmo. Mas vamos lá, vamos falar do anuário. Diz uma coisa, o anuário, vamos falar desse que vocês estão fazendo agora. Agora, quem é o público, para quem quer dirigir desse anuário e quem é que participa desse anuário? Que tipo de empresa? O que que quem, quem pegar esse anuário para si, o que que ele vai encontrar e o que que vai ser de bom para a empresa dele, né, para a vida dele? O anuário da comunicação corporativa, ele é uma importante publicação, que faz reflexões sobre a comunicação da empresa com os seus vários públicos. Tá. Então, assim, ele tem, ele é estruturado em duas partes importantes, muito importantes. A primeira parte é a pesquisa Mega Brasil, a pesquisa Mega Brasil, ela é feita com agências de comunicação corporativa, apenas as agências de comunicação corporativa. E ali, nós trabalhamos desempenho das agências, como faturamento, número de colaboradores, número de clientes, esses números referentes a 2018, que a gente, que foi fechado agora no começo do ano. E uma outra parte da pesquisa Mega Brasil são os indicadores. Tá. Indicadores como tendências, atividades, demandas dos clientes, perfis dos funcionários, investimentos em inovação, aspectos positivos e negativos que influenciaram o desempenho da da agência. Essa é a parte mais importante do anuário, porque traz ali, a gente tenta fazer um retrato, um desenho, um olhar muito apurado ali do que aconteceu nesse mercado de comunicação corporativa do ponto de vista das agências. A outra parte, a outra sessão desse anuário também muito importante, daí refere-se às reportagens. Nas reportagens, nós discutimos tendências, dificuldades, um olhar, uma leitura sobre o que tem acontecido na comunicação fora do Brasil, sobre formação também, formação do profissional que trabalha dentro das agências e que trabalha também nos departamentos de comunicação das empresas. Os desafios, tanto os desafios da empresa, como os desafios também para o profissional, quem está à frente da comunicação de uma empresa. E nesse ano, nós estruturamos as nossas reportagens em três grandes temas que nós consideramos que são aí os mais importantes dentro de toda essa transformação social, econômica do mundo, né? Que, claro, a comunicação impacta a comunicação e a comunicação também é importante por essa transformação, né? Sim. Então, a matéria que nós pensamos, a reportagem que nós pensamos, é que o anuário ainda está em processo de edição, né? A gente ainda está finalizando o anuário, mas a matéria que nós pensamos que será a mais importante do anuário que é sobre causas e propósitos. Como as empresas, nos seus diversos setores, varejo, beleza, saúde, indústria automobilística e tal, se posicionam diante da sociedade, do que pensa a sociedade, do que defende a sociedade, do que acontece a sociedade. Como as empresas se posicionam? Vale a pena? Para que lado que vai? Qual é o resultado disso? Quais são os ganhos? Quais são as perdas? E como a comunicação age nesse posicionamento da empresa? Seja pela defesa de uma causa ou seja adotando um propósito. Isso é uma reflexão muito importante, Regina. Com certeza. E que as empresas estão muito dedicadas a isso. Porque a gente tem um público, a gente tem um consumidor que tem cobrado isso das empresas. E esse mundo, a direita e a esquerda, tem trazido muitas questões. A sociedade tem refletido sobre muitas questões. E eu ainda penso, ainda chego a refletir se as empresas não poderiam liderar esse processo, liderar essa transformação. Não é isso que a gente enxerga ainda. Mas é um tema muito importante. Muito importante refletir. E essa matéria, essa reportagem do anuário, vai justamente pensar nisso. Refletir sobre isso. Ali com cases, algumas empresas que se posicionaram. E o que aconteceu? Deu super certo? Ou foram vítimas de linchamento virtual? Como é que é isso? Vale a pena comprar briga com um tipo de consumidor ou não? Então, bom, se eu sou do mercado de beleza, eu tenho que me posicionar assim, eu não tenho outro caminho. Mas se eu sou do mercado de, sei lá, da indústria automobilística, talvez eu não precise me posicionar, né? E como é que faz uma indústria automobilística para se posicionar no caso de mobilidade? Então, assim, tem várias, várias questões, né? Uma empresa que faz agrotóxico, como é que ela se posiciona nessa discussão toda? Como é que faz isso? Como é que comunica isso, né? Olha que legal e assim, e que tarefa importante das agências e do departamento de comunicação. Não, com certeza. Uma tarefa super importante, né? Com certeza. Quer dizer, conduzir esse processo que, com certeza, não é da porta para fora da empresa, mas envolve a empresa inteira, né? Então, a gente acredita que esse deve ser, essa matéria, esse texto vai ser o carro-chefe do anuário esse ano. E como é que ele está estruturado? Quantas páginas, assim, números de matérias? Então, nós temos trabalhado, então, nós temos trabalhado com 140, entre 140 e 150 páginas. Nós temos mais duas matérias, uma sobre comunicação digital, que é sobre como as empresas, como elas usam a tecnologia para se comunicarem. É uma matéria também muito importante que a gente discute um pouco essa, passa pela questão dos dados, privacidade, porque isso vai mexer demais com as empresas também, com o marketing e tal. Com certeza. Então, é preciso falar sobre isso, sim, é uma matéria bem importante. E uma outra, uma outra pauta, ela anda pelas tendências em comunicação, né? Quer dizer, além do digital, quais são os outros caminhos que as empresas e as agências também estão trilhando. Então, essas são as nossas três apostas. E tem também uma matéria que a gente repercute a pesquisa Mega Brasil e os rankings de faturamento e colaboradores. Sobre esse assunto, nós vamos falar no próximo bloco, que a luz vermelha pisca loucamente. Até já, gente. Você está ouvindo o programa Making Off. Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. E a gente está voltando com o terceiro e último bloco aqui do Making Off. Hoje, estamos com a Adriana Teixeira, que é a editora-chefe da edição 2019 do Anuário de Comunicação Corporativa da Mega Brasil. No bloco anterior, a gente estava falando sobre o anuário, o que é o anuário, para quem é destinado. E ela também falou como é que ele estava estruturado, esse anuário. E agora, nesse bloco aqui, nós vamos falar da pesquisa e ranking das agências de comunicação. Vocês fizeram uma pesquisa, a pesquisa Mega Brasil. Qual que é a finalidade dessa pesquisa? Então, a pesquisa tem 28 questões e apenas as agências de comunicação participam, porque a ideia é mostrar o desempenho das agências, o trabalho que elas vêm realizando. Agências pequenas, médias e grandes. Todas as agências, nós temos um mailing, são convidadas a participar, 1400 agências no Brasil inteiro. Essa é a ideia. A gente aborda, não tudo, mas ali as questões principais, em 28 questões, como investimentos, investimento em inovação, formação dos funcionários, como eu te falei. A novidade deste ano, que eu posso te adiantar, porque esses números, eles vão ser apresentados no lançamento do anuário, no dia 27, no Centro de Convenções Rebouças. Isso, 27 de maio. Isso, 27 de maio. Nós vamos apresentar os números de faturamento, alguns índices de desempenho, e mostrar ali como é o ranking das grandes agências de comunicação corporativa no Brasil. O que eu posso te adiantar é que houve um crescimento no faturamento, em 2018, em comparação com 2017. Certo. Eu acho que ali o que confirma o nosso olhar de que a atividade de comunicação corporativa realmente tem sido valorizada aqui no Brasil, porque a gente só pode falar do Brasil, claro. Sentimos, sim, que as agências estão mais confiantes, acho que os desafios têm sido maiores, com essas mudanças em comunicação digital, com essa transformação do mundo à direita e à esquerda, posicionamos ou não nos posicionamos, e a comunicação é fundamental nesse processo. Então, eu entendo que, sim, que existe aí uma confiança das agências de comunicação no Brasil. E mesmo com todo esse movimento que a gente vê de empresas, de fusão de empresas, de compra de empresas, mesmo com isso, mas será que... porque em 2018 nós tivemos as eleições, então, quer dizer, a gente não sabe ainda, a gente tem um retrato de 2018, mas a gente não sabe o que isso está refletindo nesse começo de ano, que a gente vê as coisas meio paradas, a gente começa a ver, a gente vê o negócio meio parado, não está... as empresas parecem que estão esperando para ver o que vai acontecer. Então, o anuário, ele traz as informações de 2018, o nosso levantamento em relação a 2018. Talvez, sim, nessa expectativa de eleições e tal, as agências tenham se movimentado mais do que a gente tem visto nesse ano, né? Mas, talvez seja uma questão de tempo, né, Rê? Porque não dá para ficar parado. Com certeza, mas isso é verdade, não dá mesmo, não dá mesmo. Mas, gente, olha, deixo então aqui falar para vocês aqui, o anuário de comunicação corporativa da Mega Brasil, ele vai ser lançado no dia 27 de maio de 2019, no Centro de Convenções Rebouças. Vai ter um evento, né, onde, além do lançamento do anuário, vai ter toda uma outra programação que está sendo fechada, não é isso? Provavelmente vai ser mais para o fim da tarde o lançamento desse anuário. O Centro de Convenções Rebouças fica na Avenida Rebouças, número 600, em Pinheiros. Você não se inscreveu ainda no Congresso da Mega Brasil? Porque esse lançamento do anuário, ele faz parte do Congresso Mega Brasil de Comunicação, que vai acontecer nos dias 27, quando vai ter o lançamento do anuário, no dia 28 e no dia 29, também no Centro de Convenções Rebouças. É isso? E o anuário, ele circula entre agências de comunicação corporativa, entre as empresas, os nossos colegas da redação também, e além da versão impressa, nós temos também a versão digital, ele fica disponível no site do anuário. E se você se inscrever no Congresso de Comunicação da Mega Brasil, você já vai ter garantido um exemplar do anuário. Obrigada, Adriana, foi muito bacana, bem esclarecedor, e vamos esperar para ver o que vai acontecer no ano que vem também, porque esse ano a gente já tem o retrato do ano passado. Não é isso? Muito obrigada, Regina, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço muito. E o Making Off está acabando, está terminando, e eu não posso deixar de fazer a nossa ficha técnica. O programa Making Off tem a produção e apresentação minha, Regina Antonelli, e a produção técnica é de Larissa Sugiyama. Para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br, o programa vai ao ar toda quinta-feira ao meio-dia, com reapresentações às sextas, às quatro da tarde, e também aos sábados, às sete da noite. Para mandar uma sugestão de pauta para a gente, producal.makingoff.com.br. Lembrando que o programa vai ao ar ao meio-dia de quinta-feira, e eu acho que já falei isso, é tão automático, mas acho que eu não esqueci nada não. Mas, ó, entra também no canal do YouTube, tá? Da Mega Brasil, vai lá, acha o programa Making Off, se inscreva no canal, toca o sininho do Making Off, que sempre que tiver um programa novo, você vai ser avisado. Tá bom? Gente, um beijo e até a próxima. Termina aqui o programa Making Off. Tchau. Tchau.